disse que tentou desviar de um buraco na pista e acabou batendo de frente com uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bebê foi retirado da cadeira especial para ser amamentado pela mãe pouco antes do acidente. Com o impacto da batida, ele foi lançado para fora do carro. O motorista da carreta não ficou ferido.